Os caros quais que, sejam bem-vindos à entrega dos Osórios. Muito bem, já estou vestida a rigor. E nos Osórios, alguma solenidade neste momento, malta? Ok? Nos Osórios, o júri da Academia de Hollywood dá lugar a um único jurado, evidentemente, o nosso hater Osório, é ele o nosso jurado, e é ele também o inspirador dos prémios que vamos hoje entregar. E assim sendo, revelamos aqui, em primeira mão, a estatueta que todos os portugueses anseiam receber. Ou não. Que entre então, o galardão Osório. O galardão Osório, que tal como os Oscars, os Osórios, como sabem... Olá. Os Osórios, desculpa. Os Osórios destinam-se a premiar a qualidade, o talento, a inspiração... Só que não. Começamos, sem mais demoras, com a categoria de melhor ator. Parece-vos bem? Vamos a isto. Muito bem. O Osório, de melhor ator para a época 2017-2018, vai para... Algum expanse. Bruno de Carvalho, com tantas e tão boas atuações, este é o Moração. Parabéns, Bruno. É teu. É teu, Bruno. Parabéns, Bruno. E dizem que... Sim, sim. Dizem que temos uma reação de Bruno de Carvalho em direto, a este Osório, com certeza. Bruno, ficou feliz com este tão grande reconhecimento? Não! Bom... Não se pode ter tudo, não é? Bom, Bruno, se quiser o seu Osório, pode vir cá buscar-lo. Temos aqui ao lado do sofá. É só vir. Bom, e na categoria de melhor filme de animação? Melhor filme de animação? O Osório vai para... Melhor filme de animação? Dizem-me agora. A Operação Etopeira! Extraordinário! Muitos parabéns, muitos parabéns e... Ok, muito bem. Dizem-me que, sim, temos uma reação de um grande benficaista a esta ascensão. Temos a reação de Pedro Guerra. Vamos, então, ouvir a reação. Eu não refeço que já estava à espera disto. Porque é mais uma denúncia anónima. Acabei de ouvir o Manuel Queiroz e dá-me vontade de rir. Porque eu sei que, neste momento, em muitas redações deste país, está a comemorar. Está a comemorar, sim, senhor. Está a comemorar. Muitos parabéns. É, de facto, o Osório é um prémio muito, muito especial. Parabéns a todos os benfiquistas. Para já. Passamos, então, à categoria de melhor banda sonora original. A categoria de melhor banda sonora original, o Osório, vai para... Muitos candidatos. Maria Leal a cantar num stand-out-móvel com uma novia de pessoas e um segundo. É merecido. Reconhecimento é merecido. Desparabéns, Maria Leal. E depois da banda sonora original, premiamos ainda a banda sonora não original. Portanto, o Oscar para a banda sonora não original vai... Ok? Banda sonora pelagiada. Se calhar é melhor não falámos neste. Se calhar saltamos este Osório, não é? Sim, vamos saltar. Vamos antes atribuir o Osório de melhor filme estrangeiro. Muito bem. Também um Osório muito, muito disputado. O melhor filme estrangeiro. E o Osório vai para... A entrevista de Ricardo Sapintos depois do jogo contra o Anderlecht para a Tátia da Bélgica. A entrevista de Ricardo Sapintos depois do jogo contra o Anderlecht para a Tátia da Bélgica. A entrevista de Ricardo Sapintos depois do jogo contra o Anderlecht para a Tátia da Bélgica. E assim encerramos a cerimónia da primeira entrega dos Osórios para um ano a mais, ou talvez não. A ver, foram os Osórios, senhoras e senhores, para já.